Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kairos e bom, no vídeo de hoje eu vou tá dando continuidade a nossa série de Dark Souls 2. Nesse segundo episódio aqui, vou ensinar vocês como matar o Depursor. Bom, o Depursor não é um boss muito difícil, mas você tem que tomar cuidado com os ataques dele, que são bem filhas da puta. Ele é fácil, o esquema é você ficar perto dele, porque os ataques em long range dele tiram muito dano. Então você fica perto dele, sempre esquivando os ataques dele, e vai chegar uma hora que vai abrir uma brecha pra você dar um ataque. Você vai lá, dá um, dois ataques no máximo, não seja fominha, senão você vai acabar morrendo. E é isso aí, você vai ficar fazendo isso. Vai ter uma hora que a espada dele vai mudar de cor, vai ficar um tom de roxo, alguma coisa assim. E essa hora você tem que sair de perto, que se essa espada pegar em você vai tirar bastante life. Então essa aí é a dica pra matar ele. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos. E é isso aí, falou! E aí E aí E aí Vai, 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 vai Sai, é real, mas eu não me lembro de pensar É como uma cadeia, uma dor em uma briga Você tem que ter a key, você tem que ver, mas não é, não é, não é, não é I walk away and say, I'm holding all the oncology I'm staring through the budgets, there's nothing fit again I'm幅能 off your eyes, don't take a breath of proof Ah, well I finally say, a word I then know I kept it all so hidden inside Can you find me? Ah, it feels so Transcrição e Legendas por Quintena Coelho